É campeão, é campeão, quando o cate entra em campo tem a força de leão. É campeão, é campeão, quando o cate entra em campo tem a força de leão. Nossa torcida tem a árvore, é unida de todas as mais queridas da nossa região. Com as palavras que escreve sua história e com jogos muitas glórias que alegro a multidão. Ei cara, faz mais um pra gente ver, nosso coração faz balança quando vamos ver você. Ei cara, faz mais um pra gente ver, nosso coração faz balança quando vamos ver você. É campeão, é campeão, quando o cate entra em campo tem a força de leão. É campeão, é campeão, quando o cate entra em campo tem a força de leão. Nossa torcida tem a árvore, é unida de todas as mais queridas da nossa região. Com as palavras que escreve sua história e com jogos muitas glórias que alegro a multidão. Ei cara, faz mais um pra gente ver, nosso coração faz balança quando vamos ver você. Ei cara, faz mais um pra gente ver, nosso coração faz balança quando vamos ver você. É campeão, é campeão, quando o cate entra em campo tem a força de leão. É campeão, é campeão, quando o cate entra em campo tem a força de leão. Nossa torcida tem a árvore, é unida de todas as mais queridas da nossa região. Com as palavras que escreve sua história e com jogos muitas glórias que alegro a multidão. Ei cara, faz mais um pra gente ver, nosso coração faz balança quando vamos ver você. Ei cara, faz mais um pra gente ver, nosso coração faz balança quando vamos ver você. É campeão, é campeão, quando o cate entra em campo tem a força de leão. É campeão, é campeão, quando o cate entra em campo tem a força de leão. É campeão, é campeão.